Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base. Tem base. Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. Vai dar na sorteio, vai dar na sorteio. Nem pra comprar um lanche eu tinha, quem tirar um motel. Cara, eu vou te contar. Exclusivo choqueio. Eu ainda desisto disso, cara. Você que tá doido. Exclusivo na sorteio. O ser humano tá cada dia mais... Então vamos beber, que as coisas tá difícil. Não é não? Então é isso, turma. Seja feliz por você. Pra você. Seja feliz por 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 você.